Olá galera do YouTube, então galera, tô aqui mais dessa vez ensinar pra galera aí ó como trocar o filtro de óleo galera, filtro de óleo do motor CHT do Scorch Hobby galera então a troca do óleo galera já tá aí no canal galera, eu fiz um vídeo aí ensinando a vocês trocar o óleo, tirar a porca lá embaixo, tudo direitinho, ok galera? só dá uma olhadinha no canal que vocês vão achar, com certeza, ok galera? agora a gente vai trocar o filtro do óleo galera, ok? mas antes galera, eu vou pedir pra galera aí se inscrever no canal galera com um único toquinho ali, mais nada, só um toque tu se inscreve galera de graça, não paga nada galera, ainda vai tá me ajudando galera então galera, um ajuda o outro, Deus ajuda todo mundo e dá tudo certo no final galera valeu galera? então galera, eu pedi pra galera também dar um like galera e curtir também, compartilhar aí galera valeu galera? então galera, vamos lá ó, vamos trocar esse filtro galera tá meio apertado aqui pra caramba, mas vai dar pra me explicar pra vocês galera, tá? como trocar o filtro de óleo, tá? galera, a ferramenta é essa galera, ó vou explicar pra vocês, pra vocês fazerem essa ferramenta é muito fácil basta um sarrafinho que nem esse, tá vendo galera? bota uma correntinha, serve de cachorro mesmo galera, ó a minha cachorra fugiu e deixou a corrente, eu cortei um pedaço aqui galera, ó encaixou a correntinha aqui, ó já vou explicar pra galera como é que funciona entendeu galera? a galera faz tudo assim, ó ó, aqui a gente vem e encaixa aqui galera, ó ó, no filtro de óleo encaixou em volta dele, tá? claro que a corrente tem que ser um pouquinho maior do que o filtro, né galera? pra encaixar no filtro entendeu galera? mas aqui não tem mistério não, ela encaixa rápido porque eu tô sem jeito aqui por causa que tá apertado aí galera, a gente vem aqui, ó só fazer isso aqui galera encaixou, faz, ó, ó ó, tá vendo galera, ó ó como é que sai galera, ó tá vendo galera, ó aí, tiramos o filtro na hora de apertar um pouquinho mais difícil mas pra tirar é muito fácil mas difícil não, porque tem a parte daqui do calço do motor mas eu vou tirar pra galera ver tiramos o filtro galera, ó ó, só rodando que ele sai o celular tá muito, olha lá galera, ó tiramos o filtro agora vamos colocar de novo, galera galera, independente de arrear óleo ou não né independente de galera vai arrear o óleo troca o filtro às vezes também mesmo sem arrear o óleo pode trocar o filtro aqui galera a gente vai com a mão, ó ó aí vai até o final, ó ó aqui já ficou duro, ó dá pra ir com a mão a gente vai galera pra voltar aqui um pouquinho mais difícil porque tem a longarina aqui do lado mas vamos lá ó ó tá vendo galera, ó ó ó tá vendo galera, ó e já foi galera isso aí não é força de leão não encostou legal e entendeu galera e é isso aí galera dá um like aí galera se inscreve no canal aí galera de graça não paga nada galera tá só um toquinho galera tá dá um like aí compartilha o vídeo galera e fiquem com Deus e até a próxima valeu galera assim eu as 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 Obrigado.